Fogueira dos sonhos, uma festa para celebrar os desejos e as esperanças. Você já se imaginou se os seus sonhos pudessem se realizar em uma festa junina? Nesse vídeo eu vou te contar uma história emocionante sobre como isso aconteceu com Ana, uma menina que tinha um grande desejo dançar com Pedro, um menino que ela gostava desde o ano passado. Essa é uma história de amor inspirada nas tradições juninas do Brasil. que celebra os desejos e as esperanças das pessoas. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, comente o que você achou e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder essa história emocionante hoje e outras muito mais. Ana estava ansiosa para a festa junina da escola. Ela tinha um sono, dançar com Pedro, um menino que ela gostava desde o ano passado. Ela sabia que ele também ia à festa, mas não sabia que ele tinha algum interesse nela. Ela se arrumou com um vestido florido e um chapéu de palha. Ela colocou um bilhete no bolso com o seu desejo escrito. Pedro, quero dançar com você. Ela tinha ouvido falar que na festa haveria uma fogueira do sonho, onde as pessoas poderiam jogar os seus bilhetes e ver se eles se realizavam. Ela chegou à escola e viu a fogueira acesa no meio do pátio. Ela se aproximou e viu que havia muitos bilhetes jogados na fogueira. Ela pegou o seu e se preparou para lançá-lo, mas nesse momento ela sentiu uma mão no seu ombro. Era o Pedro. Ele sorriu para ela e disse Oi Ana, você está linda. Você quer dançar comigo? Ela ficou surpresa e feliz. Ela olhou para o seu bilhete e viu que o seu desejo já tinha se realizado. Ela sorriu de volta e disse Sim, eu quero. Eles foram para a pista de dança e começaram a dançar um forrã animado. Eles se olharam nos olhos e sentiram uma conexão especial. Eles conversaram sobre suas vidas, os seus sonhos, as suas esperanças. E eles descobriram que tinham muito em comum. Eles dançaram a noite toda, sem se importar com mais nada. Eles se abraçaram e se beijaram sobre a luz da fogueira dos sonhos. Eles sentiram que aquele era o início de uma história de amor. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. E se inscreva no meu canal para receber mais histórias como essa. Um abraço e até a próxima.